Cleiton e Romário no churrasco, Jair de Matheus Faz barulho aí! Cleiton e Romário Tô demais Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua E a minha felicidade tá mais feliz que a sua Me der moendo te dói A prova disso tá em mim Água no Zói Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrendo, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrendo, mas eu beijando Terminou, bloqueou com medo de eu te ligar Proibiu sua turma de me contar Qualquer novidade sua Mas em menos de um mês a gente tromba na rua A minha felicidade tá mais feliz que a sua Me der moendo te dói E a prova disso tá em mim Só quero saber Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrendo, mas eu beijando Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrendo Mas eu beijando Mais uma vez Mais uma vez Só quero saber Por que cê tá chorando? Você que terminou, eu só tô superando Achou que ia me ver sofrendo, mas eu beijando Achou que ia me ver sofrendo, mas eu beijando Se eu te deixo, sei que vai morrer Sem mim não tem Mais uma noite Pra afagar Os seus cabelos Pra beijar, tocar seu corpo Antes de dormir Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor Igual ao meu Feito louca Você vai buscar Minhas mãos até o amanhecer Até o amanhecer Em teus sonhos vai sentir meu cheiro O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Se eu te deixo, nada vai restar De um grande amor De um grande amor O coração batendo forte no teu seio Desesperada você vai gritar Te amo inteiro Te amo inteiro Te amo Te amo Te amo Te amo Te amo Inteiro Te amo Obrigado Cleitinho Romário no churrasco Dois O seu telefone O seu telefone é prova viva que eu tentei ligar Perdeu, perdeu A sua porta é a testemunha que eu tentei voltar Perdeu, perdeu Liguei, não atendeu Bati na porta, também não deu certo Ignorado com sucesso Agora é sua vez de sofrer Pega a receita de como eu fiz pra te esquecer Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo Cerveja em cima do povo Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo Cerveja em cima do povo Ai, papai Resolvidos os problemas, meu amigo Amorado com sucesso Amorado com sucesso Canta aí Pra dor de saudade tem um remédio novo Churrasco acima de tudo Cerveja em cima do povo Churrasco acima de tudo Cerveja em cima do povo Agora o remédio novo Agora o remédio tá arrumado Churrasco e cerveja Churrasco acima de tudo Churrasco acima de tudo Dizendo que eu sou seu marido Churrasco acima de tudo Aprendi o segredo Aprendi o segredo, segredo, segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar O tempo vai O tempo vem A vida passa E eu sem ninguém Vendo as pedras que choram sozinhas no mesmo lugar Alô, Salvador Que não voltou pra me fazer sorrir E nem ligou Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui Que não voltou pra me fazer sorrir Então cadê você? Romário Vem! Aô, Cleitinho Cê é bom, vem, vem, vem Uh! Eu tive um amor Quem sabe quanto? Amor tão bonito Daqueles que matam Com sabor de saudade Meu ex-amor São coisas que a gente não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Alô, Marco tudo Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Garrafa na mesa Coração na mão A cabeça cheia A mais de milhão Peguei o celular Uma mensagem te enviei Mas arrependi Voltei atrás e apaguei Imagina a cara que você deve ter feito Às três da madrugada Quanta falta de respeito Mandou de volta um ponto de interrogação Vou te enviar um áudio explicando a situação Eu tô sofrendo em áudio explicando a situação Eu tô sofrendo em álcool nível Sem você, meu love Enquanto você não volta Até vou zerando o estoque Hoje eu chego igual papo, meu irmão Beijando o chão Eu vou pra você Garrei Alô, Padine Garrafa na mesa Coração na mão A cabeça cheia A mais de milhão Peguei o celular Uma mensagem te enviei Mas arrependi Voltei atrás e apaguei Imagina a cara que você deve ter feito Às três da madrugada Quanta falta de respeito Mandou de volta um ponto de interrogação Vou te enviar um áudio explicando a situação Eu tô sofrendo em álcool nível Sem você, meu love Chorando litros Chorando litros Virando dose Sofrendo em álcool nível Sem você, meu love Enquanto você não volta Eu vou zerando o estoque Tô sofrendo em álcool nível Sem você, meu love Chorando litros Eu tô sofrendo em álcool nível Obrigado, Gê Obrigado, Gê Alô, Luquinhas Alô, Luquinhas Alô, Luquinhas Sai de cima do muro Vai liberar o meu passe Vai me soltar de vez E deixar minha boca beijar novidade Vai permitir minha cama Criar intimidade Com outra pessoa nessa cidade Haja frieza, haja coragem Vai deixar seu amor escapar Ir direto pra outro amasso Diz aí se eu fico o seu vaso Tô, não tô liberado Vai fazer meu coração virar O novo solteiro do pedaço Diz aí se eu fico o seu vaso Tô, não tô liberado Essa se resolva, minha filha Vai deixar seu amor escapar Ir direto pra outro amasso Diz aí se eu fico o seu vaso Tô, não tô liberado Vai deixar meu coração virar O novo solteiro do pedaço Diz aí se eu fico o seu vaso Tô, não tô liberado Diz aí se eu fico o seu vaso Tô, não tô liberado Obrigado!